O que eu falo, mano, fazer a matéria para caralho. Na época que o Corinthians foi campeão do Libertadores, você acompanhou muito. Eu lembro do Pinguim. Do Pinguim, né? Mano, o Pinguim conta o direto. Às vezes, quando eu tava tendo jogo, indo pro jogo de metrô, o Pinguim vindo com o skatinho dele. É, moleque! É, ele tem essa voz aí. Você trombou ele, aí você achou ele da hora e chamou pra gravar também. Ele é da hora, é. É, lá no Gaviões, lá. Ele frequentava lá, não sei se ainda tá indo. Você vê ele lá ainda? Mano, não, eu não vou no Gaviões. Mas é que eu tava, tipo, mano, você tá, eu moro em Osasco, eu pego o trem ali em Osasco. É, porque ele é de Barueri, mano. Então, de vez em quando se encontrava, mano. Nossa, mano, eu lembro muito bom, cara. Domingão, aí tinha ele com o Pinguim. Você via as coisas, mano, o Pânico era foda, hein, mano. É, e numa época, acho que você ficou em alta pra caralho, muito por conta do Corinthians, que tava em alta, né? Trouxe o Ronaldo. Aí vocês fizeram o bagulho com o Zina. Aí, torcida pra caramba. Os caras não ficam putos com o Pânico, não? Porque só mostravam o bagulho do Corinthians? Ah, ficava, tinha gente que ficava, mano. Por que porra? Ficava, ficava, mas é o que ganhamos do Fantástico pela primeira vez, foi na nossa matéria. Sério? Primeira vez que ganhamos do Fantástico? Mas foi, tipo, qual? Foi um... Não lembro, foi uma do... Foi alguma com o começo do Zina lá. Uma da segunda, terceira, ou quarta da historinha dele lá. Foi a primeira vez que o Pânico ganhou da Globo. Caralho, mano. Aí fez uma festa da porra também depois, né? Nossa, imagina. Mano, ganhar da Globo deve ser, tipo, sei lá, mano. Os diretores do programa... Foi a primeira vez aí, meu. Olha que teve... Puta, meu. O Pânico já tinha uma repercussão gigante. Teve a própria Sandálias da Humildade. Teve um monte de coisa que chegou perto algumas vezes. Tava naquela... Será que um dia vamos ganhar? Não vamos. Apareceu aí esses corintianos. Pum, foi lá e ganhou. Caralho, que foda. Caralho. E eu ficava imaginando assim, porque você falou que tinha que vender ideia. Você tinha uma remuneração pra, tipo, a ideia que foi pro Aron? Não, não. O que eu digo vender é você saber vender o peixe, entendeu? Não, isso eu entendi. Mas é que eu falo assim, mano. Às vezes, eu fico imaginando, né? Você é roteirista, você tá na brisa da sua ideia acontecer. Mas às vezes, mano, por ser tanto cara ali, às vezes o cara podia falar assim, mano. A melhor ideia aí, ter um preminhozinho, sei lá. Não entendi o que você tá querendo dizer. Sim, tipo, como se fosse um bicho. Não, então, cara, eu acho que... Não tinha isso, não. Mas eu acho que teve uma vez isso aí. Pra melhor matéria, uma produção. Puta, o cara ganhou... Meu, só teve uma vez, deu uma treta do caralho. Isso aí nunca mais. Mas o que aconteceu? Eu não lembro direito, cara. Juro por Deus, se eu quando lembrasse dessa história melhor, eu te contava. Mano, deve ser foda. Eu não lembro. Eu lembro, mas teve um bicho uma vez que fez... Meu, mas deu uma treta. Porque o outro falou, é, você conseguiu essa matéria. Mas fui eu que fechei não sei o quê. Aí o outro, é, mas eu também escolhi o telefone lá e não sei o quê. Puta, fodeu. Falou, nunca mais tem essa porra. Nossa, de dar bonificação pra quem teve a ideia e etc. Ah, porque, mano, acaba rolando muita coisa em coletivo, né? Então, é embaçado você querer premiar uma pessoa só, né? É, não, uma pessoa só é embaçado. É igual um time de futebol. Vai ficar dando dinheiro só pro cara que faz o gol? Quem que vai passar a bola pro cara? É verdade. Isso aconteceu no Corinthians, na época do Túlio lá. Sério? Vocês tinham cinco anos de idade, né? Não, eu sou de 96, acho que nem... Eu sou de 90. Quando o Túlio foi pro Corinthians, ele tinha um esquema lá. Vê se o Marcelinho passava a bola pra ele. Não passava nem fudendo. Passava nem fudendo. Caralho. Então, tipo, quando ele fazia gol, ele ganhava mais. Era alguma coisa assim, não lembro direito, na época do Excel econômico lá. Cara, mas é tiração. Boicotaram ele pra caralho, meu. Mas a vida é assim, não é só na TV, no futebol. A vida é assim, tem que estar no coletivo, meu. Quem tá do teu lado tem que tá pra te ajudar. Você tem que tá ajudando quem tá do teu lado. Todo mundo ganha junto. Você vai fazer o bagulho sozinho aqui, mano? Nem fudendo. Vem aí, liga você as câmeras sozinho aí. Senta lá e faz o programa. Dá pra fazer? Dá. Mas vai ficar uma bosta. Mas, mano, aí você tem que ser foda pra caralho pra fazer tudo sozinho. Sim, não dá. Você tem que ser o cara. E quantos são, entendeu? Caralho, mas é... E o Fred Mercury mesmo, lá que você vê aquela porra daquilo, fala, meu, eu sou foda só mesmo, mas sem esses caras aqui tocando, eu tava fudido. Com certeza.